Esse daqui é o mapa mundial de Naruto Storm Connections. E cada país é o território de um Jinchuriki. E hoje é o dia de batalhas épicas, galera. Até porque hoje os Jinchurikis vão competir pra ver quem consegue conquistar o mundo. E pra isso acontecer, eles vão ter que batalhar entre si. E essa roleta escolhe qual vai ser o primeiro Jinchuriki que vai pro campo de batalha. E caiu nada mais, nada menos do que o... Na real caiu ela, né? Caiu a Konoichi Fu, galera. Uma personagem bem boa. A Fu se localiza nessa parte aqui do mapa, podendo lutar contra o Naruto ou o Killer Bee. Mas quem vai escolher isso é a nossa flecha mágica. Que no caso escolheu... Eu acho que assim é o Killer Bee, cara. Porque se ela fazer esse movimento assim, bem no finalzinho ela cai de encontro com o Killer Bee. Então teremos Fu versus Killer Bee. Meu mano Tereba, você tá com o Killer Bee, certo? Mano, eu tô com... Calma aí. Tô com o Jinchuriki e as três caudas, né? Não ataca, não ataca. Tem uma regra. Se pedir pra entrar no Awake, me tem que deixar entrar. Demorou? Não, demorou, 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 demorou. Tô demorou, valendo aí, mano. Tá, a Konoichi Fu ela é rápida, mano. Ai. Beleza. Eu esqueci disso, mano. Beleza. Toma. Ah. Toma. Gostou do que você viu? Gostou do que você viu? Gostei, mano. Eu tô preparado agora pra você, tá? Tá preparado? Vai ser que vai ser fácil agora, dessa vez. Você tá preparado mesmo? Já contou, mano. Olha, tá ligeiro demais. Andou praticando, meu mano Tereba. Demorou, né, mano? Ah, achou mesmo que ia tomar isso. Tomei. Calma. Despertar, quero despertar. Tá, despertar, despertar. Você pode despertar. Você apelou, hein, mano? Você apelou, hein? Você apelou, beleza? Por que que eu apelou? Porque você tava apanhando e pediu despertar. Não, não fiz isso. Ai. Você parece que eu farei isso pra você? Com certeza você farei isso. Eu acho que você me conhece muito bem, mano. Eu com certeza farei isso e fico. Nossa senhora. Ah. Gostei de chakra. Toma. Despertar, hein, Tereba. Tá. Opa. Parei, parei. Beleza. Aê, Tereba. Vamos lá que eu despertei. E você acha que vai ser tão fácil assim, mano? Não, mano. Acho que não, mano. Na conta de mim? Só porque você tem um despertarzinho? Toma. Toma. Toma, moleque! Boei pra cima. Eu me soltei. Ataque de vento, cara. Eu não tinha o ataque que tava pegando. Por que esse pegou, mano? Porque Tereba com Noite Full é a grande vencedora desse duelo, mano. Ela é muito boa, velho. Não, pode ir pra, então. Pode ir pra. Você vai ver. Rapaziada, as batalhas vão funcionar mais ou menos assim. Quando eu fiz o modo dominação de Jinchurik, muitos reclamaram que não teve as bijus. Então agora colocamos a regra. Pediu, desperta. Vai ter que ter biju, galera. E a primeira batalha foi com Noite Full versus Killer Bee. E a grande vencedora foi a Full. Se tornando a primeira personagem a conquistar território de outro inimigo. Bom, rapaziada. O vídeo de hoje só vai ter batalha épica. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like. Que ajuda muito o crescimento do canal. E também clica no botão do hype. Vamos tentar hypar esse vídeo aí. E lembrando, galera, que esse vídeo foi a ideia que vocês tiveram. Sim, galera, eu postei uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E muita gente falou pra eu fazer um dominação de Jinchurik. Então segue lá no meu Instagram, porque a sua ideia pode se tornar um vídeo. Mas sem mais enrolações, vou roletar a nossa roleta mágica. E lembrando, Tereba, o Naruto não é o Barion, tá? Tá, não, não. Beleza, tá de boa, mano. Caiu... E o Gitu! Pô, a Yugu é boa, mano. Ah, eu gosto. Eu gosto da Yugu também. Ó, e Tereba, a Yugu pode lutar contra o Gaara, contra o Yagora e também contra o Roshi. Mas quem vai decidir isso é a nossa flecha e caiu contra a Tereba. A Yugu vai lutar contra o Yagora. Esse personagem é roubado, mano? Mano, mas a Yugu também é roubado. Vamos ver agora, Tereba, porque teremos Yugu versus Yagora. Eu acho que eu jogo melhor de Yugu do que de Yagora, cara. Cara, eu... Eu também acho que você joga melhor de Yugu. Beleza, você também acha que eu jogo melhor de Yugu? Ela é? Aham. Beleza. Opa. Vamos! Vamos! Meu amor, você acha que toda hora eu vou cair nisso daí, Tereba? Ai. É, exatamente isso. Beleza. O rende é bom, né? O rende dele é muito absurdo, mano. Ai. Nossa, eu quase fico de garfo no dia de sopa, hein, mano? Pior que sim. Tomou! Tereba! E aí, meu parceiro? Agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Não, eu vou correr atrás do prejuízo. Eu vou correr muito atrás do prejuízo. Você vai correr atrás do prejuízo? Aham. Então fica lento aí. Ah, isso não é de dano não, né? Não, isso é de ficar lento. Tá, então beleza. Nossa, mas o seu dano aqui é absurdo, mano. E aí, vai despertar ou não? Vou despertar, não. Vou despertar, vou despertar. Desperta aí, então. Pode despertar? Pode, pode. Aê. Eita, que veio o Isobu, hein? Toma, Isobu. Nossa, mano. Eita, preula. Ele ataca de longe. Nossa, que absurdo, Tereba. Eu não achei que era absurdo, não, mano. Você é louco, ó, minha vida. Tá. Ih. Ai, Tereba. Que virada. É o trela, Tereba. Mano, é o biju, né, mano? É o três caudas. Nossa, mano. É, rapaziada. Essa de virar biju faz muita diferença, mano. Nossa, Tereba. Não, foi batalhão, mano. Batalhão. Ah, você achou? Eu achei, cara. Tava jogando sério? Mano, eu achei batalhão, velho. Mas você tava jogando sério, né? Tava, eu queria ganhar, mano. Eu não quero perder. Então tenta mais. Demorou, Tereba, demorou. Tivemos numa batalha muito disputada. E o Yagora conseguiu virar no último suspiro de vida. Ele conquistou todo esse território. Mas sem mais enrolações, vamos roletar, galera. Porque eu quero muito jogar com o Gaara ou com o Naruto. Não vou mentir, eu tô torcendo pra um dos dois. E quem vai vir agora veio ele, o Roshi. Boa, o Roshi é bom, galera. Eu gosto muito dele por conta da biju dele. O Roshi se localiza nessa parte aqui do mapa. Podendo lutar contra o Naruto, o Yagora e até mesmo o Han. Vamos ver o lado que o Roshi vai atacar e caiu pra baixo? Assim? Então o Yagora vai pro campo de batalha de novo. Porque vindo pra baixo é o território dele. Então teremos Roshi versus Yagora e Tereba. E aí, mano? Você tá jogando bem, de Yagora? Mano, pior que sim, mano. Eu gostei do moleque. Gostei do moleque. Mano, eu tô com seu pesadelo. O quê? Ai, 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 ai. Vi seu pesadelo já, mano. Opa, nossa, que rende absurdo, né, mano? Mano, é muito absurdo mesmo. É muito absurdo. Boa. Troca aí. Vamos usar o completo. Você sabe por que eu usei o completo, né, Tereba? Sei, sei. Não, eu entendi o porquê. Vamos. Ah, eu não consigo defender, mano. Tereba tomou o ultimate com o estilo de força, mano. Com o bagulho de força. Olha ali. Eu tô usando. Será que mata? Não, não. Mas olha o dano. Despertar, despertar, despertar. Vai despertar de novo? Vou despertar de novo. Vou despertar de novo. Tá, pode crer. Toma. Ai, mano. Isso aqui. Ele é muito forte, mano. Essa bichu é muito forte, cara. É nada, velho. Lógico que o que é. Óbvio que não, mano. Tá louco? Nossa. Vou despertar, hein. Vai? Vou. Boa. E agora? O meu tá acabando. O meu acaba agora. Toma. Eita. Eita. Ah, eu sou o Goku no campo de batalha. Toma. Bom, eu acho que essa vai ser a bichu mais difícil de ser derrotada nesse vídeo, mano. Eu sou o Goku? Aham. Por quê? Mano, porque ele é absurdo, mano, na forma de bichu. Cara, é, vamos ver. Porque o Roshi conseguiu derrotar o Yaga. E na sua primeira batalha, o Roshi se tornou o personagem que mais tem território mundial. Até porque agora três países fazem parte dele. E, rapaziada, o Tereba falou que o mais difícil vai ser o Roshi de se derrotar. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Tereba, pra quem você tá torcendo? Mano, pra quem que eu tô torcendo? É. O que eu tô torcendo foi embora, mano. Que é o Killer B. E agora? Você vai torcer pra quem? Ah, agora você... Sei lá, mano. Se eu pegar o 4 Caldas, eu tô torcendo pra ele. Eu gosto muito do 4 Caldas. Demorou. E eu tô torcendo pro Naruto, galera. Então o desafio, você que tá assistindo esse vídeo, é comentar pra quem você tá torcendo. Se você comentar pra quem você tá torcendo, eu vou tá deixando um coraçãozinho no seu comentário. E que venha o Naruto agora, Tereba. Eu quero muito jogar de Naruto ou de Gaara, mano. Que é os dois absurdos, na minha opinião. Cara, mano, não vai vir o Gaara. Ai, vem o Han. Vem o Han. Ah, legal. Interessante. O Han se localiza nessa parte aqui do mapa, podendo lutar contra o Utakata, Naruto e o Roshi. Vamos ver o lado que o Han vai atacar e caiu pro lado... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, porque o Han vai enfrentar o Naruto. Teremos. Tem uma missão agora, mano. Jogar com o Naruto. Tenho, né, mano? Sim, não. Vou amassar, vou amassar. Então teremos Han versus Naruto do Mark. E Tereba, Tereba, Narutinho, mano. Se você perder, eu vou te zoar muito. Mano, por que, véi? Por que, véi? É o Naruto, né? Opa. De fato, véi. É o Naruto mesmo. Beleza. Já vai tomando isso daí. Ih, tô. Beleza. Eu sabia que você ia usar o counter. Ai. Toma. Ai. Beleza, vambora. Tá. Nossa, eu tô com menos troca que você, mano. Vério? É. Eu tava. Valeu, minha informação. Bom, mano. Agora eu vou igualar. Toma. Ai, mas o pior é que o combo do Naruto. Fica lento aí. O combo do Naruto aqui. Tereba. Tereba. Tama, tama, tama. Biju. Biju, quero, quero virar Biju. Posso? Tô podendo? Pode, pode. A vontade. Tô podendo, tô podendo virar Biju. Para de enrolar a curva pra cima. Eu tô vendo sua troca ali voltando, seu mandro. Demorou? Vamos, vamos. Nossa, o pior é que agora é que complicou, né, mano? A Kurama. Vamos, porque aqui é 9 caldas. Aqui é 9 caldas, irmão. Derrubar. Eu vou gastar toda a minha substituição aqui, mano. Beleza. Nossa senhora, agora complicou. Nossa, agora complicou demais, hein, Tereba. Complicou, mano? Complicou um pouquinho. Nossa. Ai. Peguei. Nossa. Bem quando abriu meu despertar, mano. Eu ia falar o despertar, mas abriu bem na hora, Tereba. Sério? Despertar. Mas, ó, você pode virar o despertar ainda. Total. Tá, vai. Pode virar. A vontade. Despertar total aqui, malandro. Vambora, então. Vamos, Cocô. Vamos, vamos. Pra cima. Beleza. Toma. E aí? E aí, Naruto? Não! Nooo! O dia e o dia e o dia e o dia não me caem. Tô falando sério mesmo, né, Mil e Sete? Ai, véi. A de caô, né, mano? Não, foi quase. Você viu a vida que você ficou? Você gelou? Você gelou? Não. Deu. Demorou, Tereba. Surpreendendo um total de zero pessoas, o Naruto derrotou o Han. E agora todo esse território faz parte do nosso Meninos no Mar. Vou girar a roleta mais uma vez e tem alguns personagens que ainda não lutou, que no caso é o Gaara e o Takata. Eu acho que já passou da hora deles me lutar, galera, e... Mano, Gaara. Tereba que é o Gaara. Vambora. E a única pessoa que o Gaara pode lutar contra a Tereba é o Roshi. Ih, parece que esse Gaara aí veio embora então, hein? Então vamos ver, meu mano, Tereba, que teremos Gaara no deserto versus Roshi. E o Gaara tem o item que você ama. Não, eu não amo esse item. Você sabe que eu não amo esse item. Ah, ele não tem. Ufa. Nossa. Ai. Nossa. Beleza. Boa a range do Gaara. Oxi. Nossa. Oxi. Que roubado. Beleza, tomou, hein? Vamos. Toma. Ih, filha da mãe, filha da mãe, velho. Não acredito. Para de rir. Para de rir que você vai tomar, ele. Você sabe? Toma. Beleza. Toma. Ai, não. Eu fiquei quieto porque eu concentrei, Tereba. Acabou nesse aqui. Acabou nesse aqui, eu quero despertar. Acabou nesse aqui, matezinho aí. Nossa, uma vida. Desperta aí, Tereba. Não, vou despertar, vou despertar. Desperta aí. Não, só sem esperar. Ó, ó. Você é uma lança. Não, não tô, não tô, não tô lá. Tô indo, tô me transformando, ué. Beleza. Vamos. Nossa. Beleza. Vamos. Toma. Meu Deus do céu, esse gara é muito forte, velho. Toma. É o gara do deserto, Tereba. Eu falei que o gara no aéreo é absurdo, mano. A casa é cague, né, mano? Não tinha como... Não tem como, na minha opinião, ele é o segundo Jinchuriki mais forte, até mesmo perdendo a bijua muito cedo, Tereba. Ele é muito forte, mano. E na sua primeira batalha, o gara conquistou todo esse território e se tornou o Jinchuriki que mais tem território mundial. E vambora, Tereba, porque só um personagem ainda não lutou, que no caso é o Takata. E eu não quero pegar ele, não. Sabe quem veio? Gara. É o gara, moleque. Tá. O gara pode lutar contra o Takata, contra o Naruto e contra a Fu. Ou seja, ele tá no meio de toda essa brincadeira, Tereba. É, tá no meio da guerra, né? Vamos ver o lado que ele vai atacar, mano. E eu acho que vai cair no Naruto, hein, cara? Ó, meio que assim. Eu acho que é Naruto, hein, mano? Hum, é Naruto. É Naruto, mano. Nossa, agora esse daqui é tipo uma final antecipada, velho. Fazendo esse movimento aqui, ó. Quase pegou o Takata, mas pegou o Naruto primeiro, mano. Então agora teremos gara versus Naruto. Uma luta de amigos, Tereba. Uma luta de laços, mano. Que nem era de Sasuke, eu diria. É, verdade, né? E já vamos usar isso. Beleza. Por que você começa fazendo isso? Mano, porque eu sou muito legal. Ah, entendi. Vamos. Por que você tá usando isso em mim? Mano, o Patrita vai aproximar, velho. Sabia que você ia fazer isso. Toma. Ai, eu não era pra usar skill. Vamos. Ai. Mano, sorte que eu tava sem chakra, velho. Acho que não foi sorte, não, mano. Não. Tomou. Tomou, tomou, tomou. O que? Toma. Cadê minha troca que não volta, Jogo? Tá. Eu acho que você se ferrou bastante aqui, mano. Querida. Eu acho que você se ferrou muito aqui, velho. Cadê minha troca? Minha troca não volta, velho. Nossa, minha troca não voltou, Tereba. Voltou sim, é que se substituiu. Acabou é despertar, velho. Acabou é despertar. Ah, não. Beleza. Se você conseguir, né? Vamos ver. Conseguiu. Não conseguiu. Se gelou agora. Que alívio, velho. Beleza. Ah, mano. Que mentira, velho. Droga. Tá, Tereba. Agora eu vou... Vamos lá, Gara. Vamos pra cima, Gara. Beleza. Você sabe que o Naruto é muito roubado no ar, né? Sim. Mas o Gara também, mano. Ai. Mano, parece que eu tô batendo e não dou dano, mano. Despertar aí. Porque é muito bom despertar, hein? Despertar, despertar, despertar. Demorou, despertei. Vambora. Eita! Chukaku! Eu não sabia que ele tinha. Não sabia. Despertar, despertar, despertar. Tá. Deixei. Nossa! Chukaku versus Kurama, Tereba. Então vamos, então vamos. Toma. Vamos. Mano, não tô vendo nada, Pai. Nossa, que épico. Ai. Toma. Opa. Opa. Meu logo. Pô, foi a melhor batalha. Foi a melhor batalha. Vamos ser sinceros, Tereba. Foi, foi, foi. Foi muito equilibrado. Não, não, não. Foi uma boa luta. Foi uma boa luta. Nossa, que absurdo, velho. Não, foi, foi má. Palmas, palmas, galera. Palmas. Tivemos a batalha mais equilibrada do nosso modo dominação. E o grande Naruto derrotou o Gara do deserto. E se consagrou o personagem que mais tem território mundial. O Naruto conquistou muito território. Mas será que com esse vídeo eu conquistei a sua inscrição? Se você tá gostando e não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho porque eu posto vídeo todos os dias. E aí você não perde nenhum. E tem vídeos muito virados que nem esse daqui de agora. Vambora pra cima porque falta três personagens e só o Utakata não lutou ainda, galera. Será que ele vai vir pra batalha agora? Eu acho que vai vir. Eu acabei de zicar e vou pegar o pior de Enchuriki. O Utakata tá na minha mão, galera. E o Utakata só pode lutar contra o Naruto. Ou seja, então teremos o Utakata versus o Naruto do Maki. Na minha opinião, cara, o Utakata é o pior, cara. Ele é muito ruim, velho. Você acha, mano? Eu acho, mano. Mano, ele é muito bom. Para com isso. Cara, olha essa bolha. É, agora vem aqui perto de mim pra ver se eu consigo clicar com o Naruto. Ó. Ah, beleza. Você aí, que porra. Consigo, ó. Ele é muito lento, mano. Beleza? Vambora. E você é muito fofinho, mano. Você é muito fofinho. Ó, mas ele tem esse item de dano. Opa. Ele tem um item de dano. Venena. Ai. Ah, toma um veneno aí, mano. Ah, que mentira, velho. Nossa, agora já era pra mim. Óbvio que já era. Opa. Vambora. Vamos. Vai. Toma. Ah, sério? Nossa, é real muito bem. O Naro no aéreo, mano. Que personagem bom, velho. Você achou? Ah, droga. Fiz, droga. Fiz. Beleza, achei. Ah, ele não soltou o ultimate, Tereba. Ai, 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 ai. Depois disso, já sabe. Despertar, né? Despertar? Toma, então, ó. Sai quem? Malandro pra você. Toma. Oh, essa ultimate é muito bonita, tá? Não, ela é. Eu gostei. Não, eu gostei muito. Deixa eu tentar, vai. Tô esperando. Pode? Virei, virei. Sem desculpinha agora. Não tem nada, ó. Não tem nada. Nossa, agora que... Nossa, o Taka tá pra Taka despertar, hein. Tá. Parei de bater. Parei de bater. Beleza, despertar. Vambora. Vamos. Sai quem, pô? Sai quem, mano. Nossa, o Sai quem é muito ruim, malandro. Olha o Sai quem. Tem que bater, mano. Todo mole. Molenga. Olha isso aqui. Bicho molenga, velho. Ô, Tereba, olha o meu vídeo aqui, mano. Mano, não. Para, para, para. Sai quem é muito legal. Para de comer seu saiquinho, mano. É muito legal. Todo molenga aparecendo um boneco de poço, velho. Nossa, o saiquinho é ruim demais, galera. Desculpa, mano. Nossa, que horrível, velho. Por prender no total de zero pessoas, o grande Naruto derrotou o Takata. E agora ele vai para o duelo final. Tereba, tem dois personagens, certo? Certo. Você quer jogar com o da roleta ou eu jogo com o da roleta? Mano, eu estou sentindo que vai cair o que eu quero. Então eu vou dar a roleta. Demorou. Eu quero jogar com o da roleta. Roletei. Você sabe, né? Os dois personagens é bom, mas se eu pegar o Naruto, já era, né? Ai. Ai, Tereba. Não já era, não já era. Tereba? Não, não, não. Não caiu o que eu quero, mas eu acho que eu vou me garantir, mano. Demorou, então. Demorou. Já estou aqui com o Naruto do Maki. O Tereba está com a Fu e duas vitórias consecutivas pelo Naruto, né, Tereba? Será que vai ser um Red Strip do Naruto? Ah, para. Você sabe que o pai joga com um bom qualquer boneco, mano? Demorou, mano. Demorou. Quero só ver. É? Aham. Vem para cima para você ver o que acontece com você. Ah, aqui eu vacilei, mano. Beleza. Opa. Toma. Vamos. Nossa, você ia tomar isso daqui na sua cara, mano. Beleza. Perfeito. Nossa. Perfeito. Toma. Ah, agora Tereba. Você se deu mal, hein. Por que que eu me dei mal? Porque agora, Tereba. Nossa, não se deu nada mal, né. Porque agora eu acertei a Ultimate. Nossa, Tereba. Demorou, mano. Demorou, Tereba. Oh, você falou que sabia jogar o Naruto. Cadê? Não, vou... Você está me farpando. Cadê a biju de nove caudas? Cadê o sétimo Hokage? Eu estou entendendo. Demorou. Você está me farpando, né, malandro? Ah, aqui. O quê? Acaba defendendo Tereba. Ai, ai, ai. Que que é isso? Cadê a biju de nove caudas? Não, o jogo entregou, mano. O jogo entregou? O jogo entregou? Entregou. Entregou. Você viu isso daí? Eu vi? Vamos. Vai, vai. Vamos ver o que esse vídeo pode fazer. O que esse vídeo aí pode fazer? Mano, eu vou... Faz nada essa bola aí, mano. Faz nada. Mano, a pô é muito roubada. Mano, ela é, velho. Vamos. Vamos. Ai, acabou a substituição. Ai. Ai, acabou a substituição. Ai. Ih, toma. E aí, Tereba, o que que você vai fazer? Mano, despertar. Despertar, vai. Despertar. Despertar. Ok. Filha da mãe! Oxi! Eu fiquei até quietinho. Eu fiquei até quietinho, Tereba. Mano, mas eu substituí, velho. Eu fiquei... Não, não, não. Você não ganhou, não, mano. Você não ganhou, não. Não ganhou, não ganhou. Tá suave? Tá suave? Calma. 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 Quem acertar o primeiro hit ganha. Ah, mano. Não acredito. Que batalha disputada, Tereba. Nossa, não, essa foi digna de final, hein? Não, foi digna, foi digna de final. Só seria mais legal se nós registrassem o vídeo no mesmo tempo, mano. Mas eu tive que ser no início. Nossa, não, no início eu tomei um cacete, mas aquela ali eu desenrolei de usar o Ultimate. Pode falar, mano. Não, desenrolou. Amassou, mano. É o Narutinho. Nossa Senhora, galera. A gente até ficou quieto, não sei se você percebeu, porque ninguém queria perder, mano. A gente quer ganhar. E depois dessa grande batalha, o Naruto derrotou a Fu. E surpreendendo o total de zero pessoas, é o grande vencedor do nosso modo dominação. E bom, rapaziada, esse foi o nosso modo dominação dos Jinchuriki. Lembrando que foi ideia de vocês, que vocês passaram lá no Instagram. Então segue lá no Instagram que vai ter enquete nova, hein? Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Deixa o like, clica no hype aí e até o próximo vídeo. É nóis!